Internautas que estão aqui todas, aos nossos ao vivo. Bom dia, Patrícia Barros. Bom dia, Berta. Bom dia a todos. Patrícia, você já conhece, psicóloga, né? Olha, show de bola ali da Praça da 70. Ela é Patrícia Barros Farias, especializada em terapia cognitivo-comportamental e hoje tem um tema bem legal, comunicação não violenta. É como vocês podem ver, tem uma girafinha aqui e logo logo vocês vão saber por que essa girafinha hoje está fazendo companhia para a gente aqui. Porque é um tema que às vezes não tem nada a ver comigo, mas tem. Você que pensa, né, Patrícia? Tem muito a ver com todo mundo. Todos nós. Todos nós. E você pode assistir, acompanhar, compartilhar, curtir em todas as redes sociais, em todas as plataformas. Porque conforme o desenrolar das entrevistas aqui, das perguntas, você vai ver que muita gente precisa saber disso. Muita gente está trabalhando, está levando o filho para a escola, está fazendo o almoço e depois, mais tarde, pode ver, né, Patrícia? Sim, para você ver, né? Com certeza. Podemos começar, Beto? Não. Vamos lá, né? É, comunicação não violenta. Depois eu vou começar a falar CNV, tá, gente? Não tem nada a ver com o carro, não, tá? É, só para não ficar repetitivo. Mas aí, então, você que está chegando agora. O que é comunicação não violenta, Patrícia? Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero falar que eu não sou uma especialista em comunicação não violenta, mas devido, assim, à importância desse tema, eu resolvi falar sobre ele. É, é um tema que vai interessar a todos, porque todos nós estamos em alguma relação, a gente se relaciona todos os dias, né, com pessoas. Então, se houver um interesse, eu peço que todos entrem na internet, que busquem livros. Nós vamos falar aqui de um autor que é específico, né, foi a pessoa que lançou, né, a comunicação violenta. Então, eu, e também me coloco à disposição para estar esclarecendo outras dúvidas. Então, hoje a gente vai fazer, assim, uma passagem bem rápida sobre a comunicação violenta, só para esclarecer os principais pontos e mostrar para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar do que se trata, né? Então, a comunicação não violenta, ela é uma forma saudável de se expressar, que aborda certos aspectos muito importantes, como você observar o outro antes de dar respostas. Então, a gente está em uma conversa, uma discussão, um conflito, seja o que for, a gente, antes de dar resposta, a gente precisa pensar. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente está preocupado com o que eu vou te responder. E eu não estou preocupada em observar você, em olhar você, em ver como você está se expressando, olhar você com empatia, com respeito, com consideração. Em primeiro lugar, ser ouvinte e observador de quem fala. A gente está sempre preocupado com, só vou esperar ele terminar de falar para eu dar a resposta. Então, a comunicação não violenta, ela vem ensinar uma forma saudável de a gente se comunicar com as pessoas. Quando espera, né, Patrícia? Porque às vezes, bate-boca, fica naquela... É. Aí, acabou um ofendendo o outro. Um ofendendo o outro. Então, resumindo, né? É você desligar o modo agressivo de ser, né? É aquele modo que você está esperando, você está aguardando, só esperando a pessoa terminar para você atacar. Então, é você deixar de lado o ataque e a defesa, né? E ser mais claro, mais objetivo, respeitoso, procurando entender e se fazer entender. É você passar o que você quer falar para o outro, de forma que ele compreenda e que dá o direito ao outro de te responder dentro daquilo que você está querendo. Muitas das vezes, a gente é confuso, né? Nos diálogos, nas discussões, a gente acaba construindo muros ao invés de pontes. Então, essa ilustração fala bastante, né? Da comunicação não violenta, observar, é sentimento, necessidade e pedido. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa... Desses quatro pontos da comunicação não violenta. Eu queria deixar claro, assim, que a comunicação não violenta, ela nada tem a ver com passividade, tá, gente? Às vezes a pessoa confunde ou ser feito de bobo, desculpa a expressão, mas muitas pessoas consideram isso, né? Como, ai, mas esse não é o meu jeito, eu não sou assim. Não é uma questão de... não tem nada a ver com facilidade, tá? A CNV, ela tem a ver com inteligência emocional. E a inteligência emocional é você conhecer e lidar com os seus sentimentos e com os sentimentos de outras pessoas. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Sérgio Pimentel está aqui assistindo, curtindo, seja bem-vindo. É... é aquilo, né, Patrícia? A gente, às vezes, fala muita besteira. E será que você gostaria que aquela pessoa te ofendesse ou falasse aquilo pra você? Sim, né? A gente precisa parar, parar, observar. É... é o ponto principal da CNV, é você observar o outro. Às vezes eu não tô nem olhando pra pessoa. Eu não tô olhando a expressão que a pessoa tá fazendo. Eu não tô buscando entender quais as necessidades do outro, né? Então, eu tô muito preocupada em defender, ficar na defesa. Porque hoje em dia tá muito... tá se usando muito isso por causa do celular. Você tá no celular e a pessoa tá falando com você e você tá no celular e você não tá nem prestando atenção. Nem prestando atenção. E aí você responde uma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa fala. Acontece muito, né? E a tendência é cada vez mais piorada. Hoje em dia, tá, né? Mas aí é aquilo que você falou. Você tem que usar tudo isso aí. Por isso a importância da gente falar. É. Por isso a importância da gente falar da CNV. Bom, e como surgiu a CNV? Comunicação 9h. Então, esse aqui é o Marshall Rosenberg. Então, a CNV surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, através de um doutor em psicologia, que é o Marshall Rosenberg. Ele sofreu bullying na infância. Ele foi criado em um ambiente violento. Em determinado momento da sua vida, ele despertou, assim, uma curiosidade, um desejo de entender mais a reação das pessoas. Ele via pessoas que reagiam agressivamente, perdiam a paciência, agrediam o próximo. E ele via pessoas que viviam em ambientes também hostis e violentos. E elas conseguiam manter a pacilidade, a tranquilidade e a paz para conduzir conflitos, discussões, relações. Então, isso despertou na curiosidade. Por que essas pessoas têm essa virtude e outras não? Então, ele mergulhou, ele mergulhou nesse estudo. E ele, então, ele criou, ele elaborou a CNV, Comunicação Não Violenta. E ele dividiu em quatro pontos, tá? Segundo ele, a comunicação, ela precisa estar baseada nesses quatro pontos para que ela seja saudável. Para que ela dê frutos, para que dê retorno, né? E para que haja a solução de grandes e pequenos conflitos. Então, ele fala para a gente aqui, observação. Observar a pessoa no momento que ela está falando. Sentimento. Use o sentimento em todo tipo de relação que você tiver. Necessidade. Expresse claramente a sua necessidade quando você está falando para o outro. E pedido. Faça o que... Peça o que você quer, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tá, Vera? Eu vou agradecer aqui na série Pimentel, que está dando parabéns. Por esta bela palestra. Ah, muito obrigada. Vou te continuar, por favor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vera, eu vi que, mais uma vez, você chegou atrasada no setor. Observação. Estou preocupada com você. Sentimento. Nós precisamos conversar. Necessidade. Você poderia me contar, por favor, o que está acontecendo? Então, esse foi um diálogo que passou pelos quatro pontos que o Marshall considera... Sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Então, eu vou repetir, tá? Então, observação, sentimento, necessidade e pedido. Vera, eu vi, mais uma vez, que você chegou atrasada no setor. Isso reflete que eu observei o comportamento da Vera. Estou preocupada com você. Eu expressei os meus sentimentos a você de forma respeitosa. Nós precisamos conversar. Eu expressei para você a necessidade de conversar com você. Se criticar, você poderia me contar, por favor, o que está acontecendo? Então, eu fiz um pedido de forma respeitosa. Eu não deixei de falar o que eu queria falar. Eu posso aqui representar uma chefe, uma coordenadora do seu setor. E eu não deixei de tratar você com respeito, com consideração e com empatia. Então, ele colocou esses quatro pontos como uma comunicação saudável. E se a gente for observar, é assim, né, gente? É dessa forma, né? A outra pessoa, eu, no caso, você está se referindo. Eu fiquei feliz porque você se preocupou comigo. E fez você me criticar. Você está se importando, meu irmão. Bacana, né? Vai ligar um show de bola. Bom, terminou aí? Terminei. Bom, por que falar da CNV e como fazer dela uma poderosa ferramenta na resolução de conflitos? Então, falar de CNV, na minha opinião, é um passo, é um grande passo para salvar as relações humanas, né? Assim, da forma mais ampla, geral e específica. Então, falar de CNV é importantíssimo, tá? É um tema que você pode levar para as escolas, você pode levar para a tua empresa, tá? É um tema muito amplo. Então, é muito importante falar de CNV. No meio jurídico, existe um termo que é... Só um minutinho aqui. Justiça restaurativa. Então, eles trabalham na justiça restaurativa com base na CNV. Eles observam a escuta da vítima e do agressor. Nesse momento, eles buscam, eles se empenham em trabalhar com a restituição quando possível, com a restauração do dano quando possível e, óbvio, a aplicação da pena necessária. Então, é utilizado no direito. Até na área jurídica, a gente vê que tem a justiça restaurativa com base na comunicação não violenta. Então, ela serve para a solução de pequenos e grandes conflitos. Como conflitos de vizinhos, de violência doméstica, conflitos nas escolas. Ela está sendo muito usada, a justiça restaurativa nesses locais. Então, é importante que seja feito, que seja aplicado. Às vezes, é uma demanda, às vezes, é um conflito que, se você ouvir ambas as partes, se você der ouvidos tanto ao agredido como ao agressor, e você, de uma certa forma, permitir e dar a oportunidade que o agressor, de certa forma, restitua o agredido, quando possível, óbvio, né? Cada caso é um caso. Você meio que encerra esse conflito, né? A justiça restaurativa, ela busca a paz para a sociedade. E tem que ser difundido, tem que ser falado mais sobre isso. Poucas pessoas sabem. Bom, quando a CNV deve ser utilizada? A CNV, Comunicação Não Violenta, pode ser utilizada a qualquer momento, em qualquer situação que haja pessoas, conflitos, discussões, não só conflitos acalorados, discussões, não só. Vamos estar conversando com uma pessoa. Imagina que, num grupo aqui de 10 pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem, ou que vão ouvir depois, uma dessas pessoas resolverem aprofundar o estudo sobre a CNV e resolverem praticar a CNV. Então, uma pessoa a cada 10. Então, essa pessoa, se aprofundando nesse assunto, ela, de certa forma, vai contaminar, no bom sentido, outras, e pode passar para outras, esses ensinamentos, né? Está acessível a todos e nós podemos fazer, assim, uma, eu poderia dizer, até uma corrente do bem, que não é impossível, é uma coisa totalmente possível, tá, gente? A gente, às vezes, pensa numa coisa muito distante, mas isso aqui é real e está acessível a todos. Tá, amor, aí, Bel. Olha, tem uma pica de gente aqui, não me tira só, tá, doutor? Célio Pimentel, Thiago Pereira, lá do Rio de Janeiro, não sei se tem muita certeza, lá de Belfo Rocha, e está acompanhando aqui a matéria. A Lei de Historia, também nós temos, novamente, o Célio Pimentel, o Célio Pimentel, o Jorjão do Vinho, sempre acompanhando as nossas matérias, muito obrigado, Célio Pimentel também está adorando, o Thiago também, e outras pessoas também. Outra coisa também, o grupo do Instagram, que é muito, é, Sueli Santos, Lalinha, pô, Lalinha, obrigado, sei que você está me representando aí na terceira conferência, a Tânia, 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 Tânia Sabido, muito obrigado, a Sida Mesquita, obrigado, Sofia Munhoz, obrigado, liquidade, não sei o que que é isso, mas tudo bem. Então, olha, gente, olha, muito obrigado, realmente é um tema muito doido, e realmente só a mesma doutora para explicar isso. Toca o barco, Beira Luz. Logo, logo, a gente também vai estar lá na terceira conferência de cultura de Maricá, lá na Barra, tem hoje e amanhã, e você também está convidado, né? Explica o que que é ele aqui. Está na Barra de Maricá, e o Roberto da TV Itaipuá Sué, também, ele foi eleito aqui em Itaipuá Sué, delegado de audiovisual, gente. É legal, quem puder ir na Barra de Maricá, né? Dá o voto lá, porra, Beira. É, acho que eu não estou chegando, Beira Luz, não estou conseguindo. Sim, mas tem hoje e tem amanhã. A gente daqui a pouco vai estar lá, né? Com certeza. Muito obrigado a todos os delegados, né? Toca o barco, gente, vamos embora. Como vocês podem ver, temos uma girafinha linda, é uma porra. Pena que ela não vai ficar para mim, né, gente? Ela é muito linda, né? Mas aí, então, vocês devem estar falando, o que é que essa girafa está fazendo aqui, né? E agora a psicóloga, a doutora Patrícia Barros, vai informar vocês por que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, assim. A girafa é um animal espetacular, né? Curioso, né? Muito diferente de tudo. A gente é linda. Então, a girafa, ela tem, ela possui o maior coração entre os animais terrestres. Então, não só maior, como mais forte também, porque você imagina a força que esse coração tem que fazer para bombear, né? O sangue ao longo desse pescoço enorme, né? Então, ela é a verdadeira, aquela pessoa que a gente fala, ah, você tem um coração grande. Aquela pessoa que está cheia de amor. Então, a girafa... É. A girafa representa muito bem isso. Então, ela tem um grande coração, literalmente falando, e um coração muito forte, para bombear esse sangue ao longo desse corpo todo, né? Não só isso, esse pescoço longo faz com que ela tenha um olhar acima das aparências, faz com que ela tenha um olhar acima das situações, né? Então, ela tem esse poder de olhar. Ela vê longe. Ela vê longe. Então, isso, a gente trazendo para as nossas relações, a gente compara, assim, quando a gente está numa relação, seja ela qual for, a gente precisa olhar além do que está acontecendo, né? A gente precisa ter um coração grande, né? recheado de amor, de compaixão, de compacidade para as pessoas, de empatia. Além disso, a girafa se alimenta de uma leguminosa chamada acássia, que são leguminosas espinhosas. Mas, mesmo com os espinhos, ela consegue retirar o que tem de melhor nessa leguminosa. Então, ela traz para a gente a lição de que as relações, elas são espinhosas, né, Vera? Ela causa estranhamento, né? Tem conflitos, tem aquele arranhar, né? Daqueles momentos que a gente se arranha, mas a gente precisa aprender a tirar o melhor, né? O que é de mais gostoso nas relações. E a girafa dá essa lição para a gente. Ela não tem medo dos espinhos, ela vai lá e encara os espinhos. Porque, no final, ela sabe que ela vai ter um fruto saboroso, né? Ela vai saborear de algo que, para ela, é importante. Então, que fique essa lição para a gente, que nós possamos ser um pouco girafas, né? Aumentar o nosso coração, olhar acima das dificuldades e nos alimentar. E tirar o melhor que as relações podem nos dar, embora sabemos que existem espinhos, existem estranhamentos, mas a gente tem que passar por cima disso. Como diz o ditado, né? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Exatamente. Então, como desenvolver essa habilidade tão importante? Então, desenvolver a habilidade é uma questão de hábito, né? O hábito é aquela coisa que você vai fazendo e ele vai entrando na sua vida, na sua rotina. Então, com a CNB não é diferente. É hábito. Você está num grupo, começa a rolar um bate-papo, uma discussão, você começa a treinar. Você começa a olhar a pessoa que está falando, observa ela, olha o comportamento dela, pratica os quatro passos, né? Que o Marshall Rosenberg deixou para a gente. observação, necessidade. Então, começa a se familiarizar com isso e vai praticando. Então, é prática e vai virar um hábito na nossa vida. Bom, então vamos lá, né? O que é de fato e o que é empatia. Então, essa semana eu li algo muito interessante, né? Sobre empatia. É algo que é muito falado, né? Colocar num lugar do outro. Enfim, mas eu li uma frase que foi muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, tá? Seria essa a imagem? Não, não. Ter empatia não é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Ah, hum... Não tem essa... A gente precisa falar... É, faça para o outro aquilo que ele gostaria que fizesse para você. E para minha surpresa, eu li essa frase. Até para mim é surpresa. Ter empatia não é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Ter empatia é fazer pelo outro aquilo que ele de fato precisa. Porque veja bem, nem sempre o que você precisa é o que eu preciso, tá? Então, esse olhar de empatia é um olhar diferenciado, tá? É um olhar de equidade, não é um olhar de igualdade, tá? A equidade, ela pega as necessidades e ela se adequa a cada pessoa. É ter sensibilidade suficiente para perceber as necessidades do outro, tirando completamente o foco do seu público, tá? Então, é você olhar e ver, não. A Vera precisa de coisas que não é o que eu preciso. Não é tratar ela como eu gostaria que me tratasse. Será que é isso que ela está esperando? Então, quando eu olho para você, quando eu vejo você, eu vou saber do que realmente você precisa. E não necessariamente daquilo que eu preciso. Tá? Então, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas eu quero dizer que se colocar no lugar do outro, exige renúncia, tá? Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se eu me coloco no lugar da Vera, eu renuncio quem eu sou, o meu lugar, e eu quero saber o que, de fato, ela precisa. Show. Bom, e como anda a comunicação entre as pessoas? É. Esse é o problema. Precisa responder, Vera. Pelo celular, pelo WhatsApp. Então, a comunicação não é boa, infelizmente, a gente sabe, né? Houve, ao longo dos anos, uma perda, assim, muito significativa nas relações, muitos conflitos. As pessoas não sabem conversar. Às vezes, um fala para o outro assim, eu te amo. Mas a pessoa não está prestando atenção. Então, ela já entende que você falou alguma outra coisa e já começa a gerar um certo conflito na relação. Então, anda complicado. Fala aí, velho. É, só porque as pessoas estão, o Thiago, mais uma vez, está se parabenizando, a Nair Carvalho também, a Adriana Queiroz, Marcelo Bahia, que está assistindo. Muito obrigado, Marcelo. E também uma grande amiga minha, Dressa Matias. Muito obrigado, Dressa. Se você vai ler, ó, a psicóloga vai ser muito útil para você, meu amor. Um beijo. Tchau. Tchau, toca o barco, Vera Luz. Eu acho que para todos nós, a psicóloga pode ser útil. Sim, com certeza. Porque, ah, eu não tenho problema todos. Todos temos. Todos temos problemas. Ninguém é perfeito. Ninguém é os homens e as mulheres. Bom, vamos lá. Quais os segmentos da sociedade que mais apresentam conflitos na área da comunicação? É, então, os relacionamentos conjugais, ultimamente, pelo menos eu estou me baseando pelo meu consultório, tá? Pelo que eu recebo no meu consultório. Então, os conflitos estão maiores nas relações, até mesmo porque você pega duas pessoas que eram uma formação diferente, infância diferente, foram criadas por famílias diferentes, né? Reproduzem padrões diferentes de cada família e você coloca junto, debaixo de um teto. Então, é natural que haja conflitos. Então, essa é a demanda maior no consultório. São conflitos conjugais e que a gente tem conseguido, através da CNV, da assertividade, a gente trazer um avanço nessa área. E os conflitos entre pais e filhos adolescentes. Também é muito comum no consultório esse conflito. O pai não entende o filho, o filho não entende o pai. É muita rigidez, é muito autoritarismo, é não saber falar, é ao mesmo tempo o adolescente não sabe ouvir. É uma questão de sabedoria e aplicação da comunicação não violenta. Então, é hábito, é como a gente falou ainda agora, é testar, é treinar. Então, vai treinar, vai virar hábito e vai melhorar com certeza as nossas relações. Patrícia, no caso, o ideal é começar pela família, né? Eles têm que ter o bom senso, os filhos, os pais, né? Sim. Começar por ali. Tem algum local, assim, que tudo hoje em dia é internet, algum, que eles possam chegar lá e ler um pouco mais sobre isso aí, para a comunicação não entender? Tem um livro do Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta. Esse livro é perfeito, é muito gostoso de ler. Então, eu indico isso aí. Você entra, compra o preço pela Amazon, é o melhor preço. você entra lá, se eu compro, desculpa, então fica a dica, tá? É um livro maravilhoso, então, quer saber mais? É, é, comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Show de bola, né? Quem gosta de ler tem um tempinho, vale a pena, gente. Bom, como trabalhar essas questões relacionadas à comunicação e consultório? Então, nós da terapia cognitiva comportamental trabalhamos com a assertividade. O que é assertividade? É você falar o que você quer, o que você pensa, o que você está sentindo de forma respeitosa, é, de forma a dar ao outro a oportunidade que ele entenda o que você está falando, é ser claro, ser objetivo. É, então, no consultório, os terapeutas cognitivo comportamentais trabalham a assertividade. É, essa comunicação é dividida em quatro aspectos, tá? É, pessoas passivas, pessoas agressivas, passivas agressivas e as assertivas. As pessoas passivas são aquelas que não querem entrar em debate, não querem entrar em discussão. Então, se você falar, Vera, essa caneca é branca, mas você não acha que ela é branca, mas você não está, você não está afim de discussão, você não sabe discutir. Até mesmo, se você for discutir, você derruba a mesa, você vai derrubar tudo que está na frente. Então, você acaba falando assim, ok, Vera, é branca, mas por dentro você está falando, não é, não é branca. Então, esse é um cara passivo, aquele cara que não quer, não está afim de entrar no debate. Então, e aí tem um cara que é um agressivo, o agressivo é aquele que vai falar, olha, essa caneca é branca e ela é branca e não vou discutir, e se você começar a discutir, ele vai lutar pelos direitos dele com força, com violência e sem se importar com o que o outro está pensando, tá? Temos também o passivo-agressivo, o passivo-agressivo é aquela pessoa que a gente está numa discussão, então, a gente encerrou e eu falo para você assim, ah, me dá licença que eu vou ali, quando eu sair daqui eu vou arrastar essa cadeira, eu vou esbarrar nesse microfone, aí eu vou falar assim, ah, peraí que eu vou ali na cozinha pegar um copo d'água, aí eu vou, arrasto, aí eu bato a porta, aí eu vou lá para a cozinha, aí eu vou encher o copo, eu bato a geladeira, eu jogo o copo em cima da pia, eu faço, eu dou sinais, eu murmuro, eu não sou agressiva, né? Eu estou te agredindo, eu não estou te agredindo, mas eu estou dando sinais de que eu sou uma passiva, agressiva, e o ouvinte dessa pessoa, ele fica muito confuso, porque ele fica assim, será que ela está me agredindo? Será que ela está agindo naturalmente? Será que eu aprendo alguma coisa de errado? Então, são pessoas que não são claras. E temos o assertivo. O assertivo é o padrão que nós queremos, é o mundo ideal, então é aquela pessoa que ela fala, e ela se faz ouvir, se faz entender, ela modula o tom de voz, ela modula o comportamento, expressão facial, expressão corporal, para que ela seja entendida no que realmente ela quer, tá? Então, o ideal é que a gente chegue à assertividade, e isso é trabalhado no consultório, tá? Então, esse ponto também, trabalhamos no consultório, de terapia de quentia comportamental. Patrícia, minha mãe, há muitos anos atrás, que Deus já levou, né? Que tem ela emborgar. Ela já dizia, que o silêncio é melhor tapa de perigo. É o que você falou, é aquela pessoa que ela ouve, às vezes ela nem concorda com a pena dela, ela guarda para ela. É bom e ruim, porque aquilo ali depois pode... Não, não há água, não sei. Eu, particularmente, eu não vejo pontos positivos, tá? Porque você não expressa o que você quer, e você tira do outro a oportunidade de ele saber o que você está querendo, porque aí você furta dele, essa possibilidade dele entender realmente o que você quer. Pois é, porque às vezes tu fica com aquela mágoa, e aquilo ali pode te causar até um dano depois, né? É importante cada um debater, mas não... Isso, é agressividade. É o que você está falando aí, né? Dá tempo de continuar? Pode falar. Pode falar. Então, só para concluir, o assertivo, ele é aquela pessoa que ele pode transitar entre a facilidade e a agressividade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está no teu trabalho, o teu chefe te mandou fazer alguma coisa, te deu uma ordem, então o assertivo, ele vai agir de certa passividade para obedecer a ordens, né? Vamos dar um exemplo aqui, os militares, né? Grandes empresas, então você não pode chegar e ser uma pessoa agressiva ou totalmente passiva, então você vai ser um assertivo passivo. E ele pode circular um pouco pela agressividade, não se entenda bem, como eu vou explicar. Você no teu trabalho tem um colega que chegou na sua mesa e me falou, poxa, Vera, estou fazendo tudo errado. Peraí, você tem que usar da sua assertividade com um tom de agressividade, entenda bem a agressividade. Não, Vera, você tem que ser firme, assertivo e firme. nunca, jamais, deixar de respeitar o outro, mas você pode dosar esses pontos de acordo com a situação que você estiver vivendo. Sem ofender, sem mais quatro pessoas. Isso, exatamente. Tem mais alguma coisa, ele pode falar. Sim. Também no consultório, terapia cognitivo-confortamental, nós trabalhamos com controle da raiva, né? Muitos pacientes chegam expressando esse comportamento de raiva e querem melhorar no convívio familiar, nas relações profissionais. Então, a gente também tem técnicas que a gente trabalha com esse manejo, né? Trabalha essa situação de agressividade no consultório, tá? Então, eu vou... Bom, eu gostaria... Mas eu gostaria de dar uma mensagem, né, doutora? Eu gostaria de ler uma mensagem... É, ela vai ler mensagem que hoje a gente... Temos aqui pra conferência com a Patrícia, vai ler uma mensagem bacana aqui. E hoje a gente vai ter um certo e meio de... Certo extrapola, né? Mas hoje não vai. O negócio é tão bom aqui que a gente permanece até o momento que a gente vai ficar o dia todo aqui, né? Falando com esses internautas maravilhosos, lindos, que estão sempre aqui com a gente. Gente, não esquece, não, de vocês... Se vocês gostaram da entrevista, curte, compartilha, comentem, que muitas pessoas que estão ocupadas no momento não podem ver. e depois, mais tarde, vão ver. Legal? A gente prefere que vocês comentem, vêem. Deixa-se gostoso, tem alguma coisa que vocês experimentam. É verdade. A Patrícia depois também vai ver ela e vai lá. Isso. Pode falar, por favor. Então, para quem assistiu o filme Avatar, né? Acredito que todo mundo, né? Não sei se vocês lembram, eles não falavam eu te amo, né? Eles falavam eu vejo você. Essa é uma expressão muito forte, né? Então, eu quero compartilhar um texto que eu recebi também essa semana. ver o outro é reconhecê-lo como semelhante, é ir além da superfície e mergulhar no ser. Significa mais do que ver o outro fisicamente. Significa ver um olhar amoroso dentro do outro, com compreensão, acolhimento e conexão de nossa vulnerabilidade e humanidade que temos em comum. Quando eu falo eu vejo você, eu estou falando eu vejo a sua dor, eu vejo seus potenciais, eu vejo você e aceito tudo o que vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não encaixa nos meus padrões. Eu vejo a sua luz. Quando eu digo eu vejo você, não é apenas eu estou vendo você. É muito mais do que isso. Eu estou dizendo o quê? Estou deixando de lado o meu julgamento, os meus preconceitos para enxergar você de verdade, inteiramente, como você realmente é e aceito você exatamente do jeito que você é. E eu vejo você porque eu também me vejo. Muito bacana, legal. Inclusive, gente, esse filme aqui, ele é muito legal. Mas eu precisei ver umas duas vezes para poder entender. É bem complicado, sim. Agora, então, com essa explicação da Patrícia, eu vejo você, que significa, né? Eu te amo, eu me importo com você. É, muito bom. Se você ver, você quer se sentir de novo, né? Vai ver, vai entender muito melhor. Eu, pelo menos, eu vou querer ver de novo. Agora eu vou ficar ligada. Gente, não está aparecendo mais o Beto colocou um papel ali, tá? Eu vejo você. Obrigada. Eu também vejo você. É isso aí, Patrícia. Deixa suas conclusões finais, que foi muito bacana ter você aqui mais uma vez. Gente, eu agradeço, tá? Aqui está o meu telefone, está o meu WhatsApp. Pode me chamar. Se quiser mais informações, pode me chamar. Estou na Praça da 70, atendo todos os dias. Liga para ver a disponibilidade da agenda. E foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E aguardo a próxima oportunidade. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Como vocês sabem, né? Toda cada vez nós temos esse espaço aqui, né? Os profissionais da área falam um pouquinho. Você também, que é um profissional da área, que tem esse tempinho numa quarta-feira de 11h30, e meio-dia, quiser vir aqui falar do seu trabalho uma vez por mês. 40, 45 dias, tá? Não é aquilo seguido, não. Que a gente tem que dar oportunidade para todos. Isso, né? E também, outra coisa, tem muitos estudantes aí querendo fazer a faculdade e estão na dúvida. O que é que eu vou fazer? Aí, assistindo esses programas legais, que a Patrícia é psicóloga, a Liga passa da 70, fala muito bem, explica tanto que as pessoas não têm nem necessidade de perguntar, porque elas não ficam tão bem. Eu percebi isso. Muito legal. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo 2636-1968 ou 99314-424 ou 99412-8509. E também, né, nas quinta-feira, terça, se de repente a gente faz também aquelas pessoas que têm um donzinho aí, escondidinho, escultor, artista plástico, músico, cantor, escultor, quiser vir aqui falar do seu trabalho, o mesmo número entra em contato com a gente, tenha uma boa semana, um bom dia, um beijo no coração de todos. replicação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.